Chegamos aqui pelo poder de Deus, chegamos aqui pelo poder do amor de vocês, o amor de vocês nos convocou para a eternidade, nos convocou para estarmos aqui perante as pessoas mais importantes da vida de vocês. Amém. E é o amor de vocês que nos toca, o amor desse casal que nos invade, se você falar desse casal é tanta coisa legal, que casal incrível, que casal abençoado. Você está preparado para encontrar o grande amor da sua vida? Sim. Aqui é o começo do nosso início, início de um sonho, que possamos ser alicerce um do outro, que possamos ser força um do outro. Saiba que agora, mais do que nunca, serei sua companheira, chata ou não, estarei sempre por você em tudo no que for preciso. Te amo. Te amo, Juliette. De declarar vocês casados, podem se beijar. Tchau. 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 Tchau.